O futuro do mercado de trabalho é imprevisível, a rápida evolução e as oportunidades econômicas que surgem com novas tecnologias, a exploração do petróleo e grandes obras de infraestrutura têm exigido novos perfis de profissionais. Mas quais são essas exigências? E quais profissões surgiram nos últimos anos? Veja no TV Repórter de hoje os desafios para enfrentar essas mudanças e as transformações atuais no mundo do trabalho. As inovações tecnológicas tornaram algumas profissões obsoletas. Quem hoje lembra do operador de Telex? O Telex foi um sistema internacional de comunicações escritas que prevaleceu até o final do século XX. Com a explosão no uso da internet, somada a outras tecnologias, a atividade caiu no esquecimento. Por outro lado, inovações como telefone móvel e tablets trouxeram para o mercado de trabalho a necessidade de profissionais que não existiam. É o caso do desenvolvedor de aplicativos para dispositivos móveis. É meio vago tu dizer desenvolvedor de app, porque a gente tem segmentos muito diferentes dentro desse universo. O nosso caso especificamente, a gente também entrega para o setor corporativo, para ferramental de empresa, para te justificar gastos, para te calcular cores, enfim, qualquer tipo de segmento. O nosso segmento específico, ou pelo menos o que forçosamente o destino nos levou a fazer, até por contratos que a gente tem com o exterior e tal, foram games. Billy Garcia trabalha com jogos eletrônicos para diferentes plataformas móveis. Para ele, os desafios impostos pelo mercado são cruciais na formação profissional. A gente já vem sendo desafiado há muito tempo desde a época que a gente fazia site, que eu acho que é um exemplo que tem muito a ver, embora seja muito diferente dos dois universos. A gente tem que passar o tempo inteiro se reciclando. Acontece muita coisa nova, o mercado é muito rápido, a demanda, a necessidade é muito rápida e ela muda com muita frequência o que se pede aqui dentro. A gente acaba sendo forçado a estudar em função das demandas que surgem, porque surgem demandas muito diferentes. Hoje surge um game, amanhã pode ser uma ferramenta contábil. Então, a gente acaba, mais do que estudando como se faz essas ferramentas, como se constrói essas ferramentas, a gente acaba estudando muito mais como funciona o negócio do cliente. Para que a gente, conhecendo o que a gente programa, conhecendo esse universo, a gente consiga traduzir uma coisa com a outra. Uma pesquisa feita em 2010 pela empresa de consultoria Deloitte, aponta que cerca de 70% das empresas brasileiras utilizam monitor o que acontece nas redes sociais. Com a informática mais presente no cotidiano das pessoas, as empresas passam a ter necessidade de lidar com seus clientes por meio dessa nova ferramenta. E para criar esse relacionamento com o cliente, surge o profissional que monitora essas redes, o analista de mídias sociais. O que ocorre de muito erro nas redes sociais é que as empresas chegam nas redes sociais e se travestem de adolescentes. Ou seja, a rede social começa a conversar com uma adolescente. Não, tem que olhar o passado da marca para levar esse passado, respeitando a plataforma, para a comunicação atual. Por exemplo, no Facebook as pessoas não reclamam só da marca, mas daqui a pouco também perguntam sobre vagas de emprego. Ou, por exemplo, o móvel não foi entregue, digamos, de uma empresa moveleira, você tem que saber a logística. Então, você tem que saber os vários pontos de contato da marca. E o profissional, para trabalhar nesse tipo de mercado, que é um mercado novo, como ele se prepara para chegar nisso? Qual é o perfil desse profissional? Ele tem que ser uma pessoa que saiba apurar a informação e escrever uma informação, né? Então, a gente gosta muito de trabalhar com jornalistas, né? Ao mesmo tempo, 90% das coisas compartilhadas em redes sociais são imagens. Então, você tem que ter o trabalho do designer também, né? Então, a gente costuma dizer que o social media é perfeito, aquele que sabe escrever bem e tudo mais, mas também sabe editar uma imagem, né? Para a vice-presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos no Estado, as empresas também mudaram e tornaram-se mais flexíveis. Na hora de contratar, são dadas oportunidades para candidatos com mais idade, mesmo vindos de outras áreas. Com melhor qualidade de vida, com melhor cuidado da saúde, a gente retoma algumas carreiras aos 40 anos de idade. Faz mudança de carreira aos 40 anos de idade. E isso demonstra um pouco os estagiários de 40 anos que estão inseridos nas empresas, né? Aliás, não é só uma competência técnica que tu tem que ter, tu tem que ter uma competência emocional das relações. E isso passa pelo teu autoconhecimento, passa pelas relações que tu tem com as pessoas, né? Experiência diversificada, desde viagem, de projetos inovadores, de novas experiências, de relações, né? Experiências múltiplas junto com o conceito. Cris Meri também destaca a mudança no perfil das carreiras dos profissionais. Talvez a gente não tenha aquela carreira tão tradicional que a gente tinha antigamente. Antigamente a gente escolhia a carreira com 17 anos. Hoje se escorre a carreira, várias carreiras durante o teu período de tempo dentro do mundo corporativo. Essa diversidade de profissões que a gente tem hoje faz tu ser muito mais inovador e mais criativo. Profissões surgem a cada momento. E nem sempre há profissionais preparados para atender à demanda. Para lidar com essas transformações, as universidades buscam também se adaptar. É o caso da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A instituição criou há alguns anos dois novos cursos de engenharia. Entre eles, a hídrica. O engenheiro hídrico, ele vai lidar com a água em todas as suas formas de ocorrência na natureza. Então, a água na nuvem, a parte de climatologia, de meteorologia. A água na superfície. A água no solo. A água nos rios. E a água em todos os elementos que o homem usa para transportá-la, para contê-la. Para a professora Ana, a importância na formação de engenheiros hídricos está relacionada diretamente à possível escassez da água no futuro e da necessidade de cada vez mais cuidar desse recurso natural. Eu, quando estudava aqui, a água era infinita, né? Era um ciclo que não terminava nunca. E hoje em dia, a água, ela está sendo considerada o ouro do novo século, né? Então, ter profissionais cujo foco, cujo todo treinamento, ele esteja centrado na água, eles terão colocação em toda parte do sistema energético. Onde a previsão de vazões é importante, onde o controle dessa vazão é importante, onde o controle da obra hidráulica em si é importante. Todas as companhias de saneamento também e todas as consultorias. Vai ser o profissional que vai estar habilitado a gerenciar, a administrar, a equacionar os problemas que estão vinculados com a água dentro de tudo. E os futuros engenheiros hídricos, com os olhos no amanhã, falam com entusiasmo da profissão que escolheram. É uma área muito inovadora, tipo, a água a gente precisa, é um bem natural, a gente precisa preservar ela. Sempre gostei, assim, de fazer uma engenharia que pudesse ajudar bastantes pessoas, assim, entendeu? Tipo, a gente vai ser a primeira turma a se formar daqui a cinco anos, então é uma área que só tende a crescer. Então, sempre pesa isso, não tem como não pesar. Tem bastante área de atuação, área de pesquisa. A gente pode ir para a área de saneamento urbano, irrigação, gerenciamento de bacias hidrográficas. Tudo isso que é uma área, assim, bem ampla. Você acredita que vai ser bem remunerado no futuro, quando você estiver programado? Acredito, né? A gente sempre pensa um pouco nisso. Não tem como dizer que não pensa. A outra engenharia criada pela URGS é um pouco mais antiga. O curso, que forma engenheiros ambientais, abriu em 2006. Segundo o professor Rafael Mânica, para quem busca uma diferenciação no mercado de trabalho, a profissão é promissora. O tema ambiental, ele, mundialmente, ele está em, digamos assim, ascensão. Então, a partir dos 20, 30 anos atrás, é crescente até no Brasil a procura por explicações de como é essa interação do homem com o meio ambiente ou até dos próprios processos. Patrícia sempre sonhou em trabalhar com o meio ambiente. Encontrou, no curso da URGS, a chance de tornar o sonho realidade. Desde pequena, assim, eu tinha uma vontade de atuar nessa área ambiental, de preservação dos recursos. E aí, quando eu descobri que existia engenharia ambiental, eu pensei, bom, é isso, é perfeito para mim. E o que motiva a Iporã é a novidade. Essa profissão nova, na verdade, é uma profissional que integra muitas áreas que já eram exercidas antes. Então, eu me sinto muito motivado, na verdade, a me formar e atuar como engenheiro ambiental, mesmo sendo uma profissão recente. E o mercado de trabalho está buscando esse profissional também. Por quê? Porque o mercado de trabalho também precisa otimizar ou trabalhar melhor esses conceitos. Então, para se ter uma ideia, na última formatura do curso, no próprio discurso foi citado o local de trabalho onde cada um, a partir daquele ponto da sua formatura, iria trabalhar. No próximo bloco, você vai conhecer os desafios no refino do óleo do pré-sal no Estado e as oportunidades no mercado de desenvolvimento de games. Não, 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 não. Não, não.